Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bancada. Hoje vamos dar continuidade ao projeto do Arcade Game. No vídeo de hoje eu vou fazer a marcação e a furação no painel para colocar o joystick e os botões. Por isso, fiquem por aí e acompanhem a continuidade deste projeto. A Minha Bancada 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 Se inscreva no canal. 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 Este vídeo é um dos mais importantes desta série. Subscreva o canal. Ative as notificações para poder receber as notificações de quando é que entrará este vídeo. Se está a gostar deste projeto, não se esqueça, deixe o seu like, diga-me o que é que acha deste projeto nos comentários. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí